Olá, queridos alunos e familiares! Hoje teremos aula da Oficina de Dança da Educação Infantil Especial de Páscoa. E para começar, teremos um convidado especial, isso mesmo, o coelhinho. Vamos lá? De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de passo ligeiro, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, com mil cambalhotas, sou forte demais. Comi uma cenoura, com casca e tudo, tão grande ela era, que fiquei barrigudo. De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de passo ligeiro, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, com mil cambalhotas, sou forte demais. Comi uma cenoura, com casca e tudo, tão grande ela era. E fiquei barrigudo, de olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de passo ligeiro, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, com mil cambalhotas, sou forte demais. Comi uma cenoura, com casca e tudo, tão grande ela era. E fiquei barrigudo. Fiquei sabendo que o coelhinho da páscoa passou por aqui. Vocês viram? Olha só, ele deixou pegadas pelo caminho. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Cinco, cinco, seis pegadas. Olha só, ele deixou alguns ovos. Quantos foram? Um, dois, três, quatro, cinco ovos. Que cor são os ovos que ele deixou? Azul, azul, né? Vocês viram como o coelhinho se locomove? Saltando, não é? Vamos imitá-lo? Para frente. E para trás. Ele também dá cambalhotas. Vocês conseguem dar uma cambalhota? Viram? Vamos convidar o coelhinho para dançar mais uma música? Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm? Azul, amarelo, vermelho também. Azul, amarelo, vermelho também. Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm? Azul, amarelo, vermelho também. Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? O desafio de hoje é me enviar uma foto ou um pequeno vídeo em clima de Páscoa. Pode ser dançando uma das músicas da aula ou até interpretando o papel de coelhinho. Conto com a participação de todos vocês. Uma feliz Páscoa e até a próxima aula!